Qual é, rapaziada? Beleza, Jabota Quinaria, estamos aqui com mais um vídeozão. Hoje a gente tá fazendo um vídeo muito legal. Pra quem não sabe, saiu a quarta semana da operação. Pra quem não sabe, mano, Jabota tá acompanhando semana por semana certinho pra conseguir completar todos os pontos e conseguir finalmente diamantar a moeda da operação. E bom, rapaziada, nesse vídeo a gente teve algo muito importante, cara. A comunidade CSGO tá se ajudando demais, velho. Se eu não me engano, a quarta semana da operação já faz hoje e ontem, que tá online disponível. E a gente jogou as missões da operação. Eu joguei o mapa Nuke com o default e a gente conseguiu completar todas as missões porque a comunidade se ajudou. E se vocês querem saber mais sobre isso, assistam esse vídeo completo, beleza? Então, rapaziada, bom vídeo pra vocês. Tamo junto e vamos lá. Bom, rapaziada, vocês já usaram o cupom JabutinoKidrop? Se vocês nunca usaram, vocês não sabem qual que é a vantagem de tá usando. Lembrando que o Kidrop tem uma aba de ouro grátis e o ouro grátis te permite tá abrindo várias caixinhas de graça e também usando o cupom JabutinoKidrop, vocês podem ter 5% de bônus ao depositar no site para abrir caixinhas, beleza? Então, corre lá no site. Primeiro vídeo de vocês. Bora, bora, bora. Quatro missãozinha. Default, bora? Bora. Começar pela Guardião, que a Guardião tá mais pampa. Default, você sabe o que é pampa? Não, mano. A dança? Não, é tipo, você está seguro, você está bom, você está ok, você está bom. Chilli person? Sim, sim, muito chill person, mano. Muito chill. Falei, falei. Eu sou pampa, então. Nice. Só shotgun, né? Uhum. 20 kills. 20. Não, eu acho que qualquer shotgun, acho. Hum, ok, bora. Ai, ai, ai. Let's go, bro. Oh, tá vindo um cara aqui. Morreu, que outra? Mano, esse mapa é muito legal, velho. Esse mapa é muito legal. Nossa, muitos aqui, muitos aqui. Eu sei, eu sei. Que outra? Que outra vai tomar outra. One left, one left. It's over here, bro. Boa. Já dá pra comprar, já, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já dá, já dá. Qual eu compro? Será nova? Nova, nova. Good, good. Nova tá muito bom. Yeah, bro. Comprei aí. Max 7, Max 7 of 40, mas... Yeah, yeah. Eu... Eu compro o mesmo... O mesmo... Eu quase... O que? Onde você me atingiu? Mano, esse cara... É louco, mano. Ai, ai, ai. Cadê? Tinha um. Boa, boa, boa. Tinha um. Tinha mais aqui? Ah, tô muito... Tô muito medo, mano. Matei? Nossa, que susto, mano. Tem mais um, mais um. Tinha aqui. Tinha aqui. Não dá cara, não dá cara, depois. Nossa, que susto, mano. Nossa, que susto, mano. Nice, nice, nice. Você respawn, nice, nice. Yeah, yeah, yeah. Bro, se você quiser, eu tenho a coisa para heal. Ok, mano. Aqui? Obrigado, brother. Nice. Bora, bora, bora. Só cinco, só cinco. Tinha aqui. É, esmoca, boa. Deixa eu ligar aí. Melhor, é melhor. Matei um. Boa. Peguei mais um, peguei mais um. Nice. Ah, mais um, eu acho. Tem mais um, é, esmoca. Deixa eu ver. Vou esmoca de novo. Boa, esmoca, esmoca. Que aí eles ficam perdidos. Ah, tá aqui, tá aqui. Entrou, 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 entrou default. Boa default. Easy, bro. Só falta dez, só falta dez. Bora, 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 bora. Easy, for 10. Ag, molotov, e esmoca. Boa, boa, boa. Eu tenho uma flame, eu vou fazer uma flame aqui. Ok, bro. No way, man. Boa sorte, boa sorte. Eu, eu, clutch. Cuidado, tem um nessa porta. Meu Deus, cara grande. Ah, não. No problema, no problema. Vamos tentar de novo. Mano, esse aqui é difícil, hein. Não é fácil, não. Yeah, bro. É difícil mesmo. Uhum. Ai, 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 quase caí, quase caí. Quase tinha caído. Cuidado, default, cuidado. Boa, boa. Mais um aqui. Matou? Não sei, não sei. Acho que só deu dano só. Nossa. Muitos, muitos, muitos. Mais um, mais um, mais um. Morreu? O último, não sei. Tá aqui comigo. Boa, default. Já compra a nova, já. Boa. Eu comprei... Eu comprei o Max-7, mano. Boa, 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 boa. Vai com o Toro, vai com o Toro mesmo. Eu smokei, eu smokei. Nossa, eu smokei igual a minha bunda. Mano, eles estão no mais difícil default. Really? Yeah. Oh, meu Deus. Mais dois, mais dois, mais dois. Cuidado. Aqui na direita, né, esquerda? É. Não sei quem vai... Oh, meu Deus, nice. Meu Deus, default. Mano, deixa eu já comprar, já. Seu... Seu... Kit de vida tá... Tá aqui, tá aqui. Em cima ainda? Pegou? Peguei, peguei. Peguei, peguei. É meu, é meu. Boa. Use, use, bro. Boa, verdade. Default, eu olho aqui e você olho aqui, tá bom? Ai, entrou. Matei, matei, matei. Matei, matei. Meu Deus, default. Yeah, eu tenho. Meu Deus, default. Aqui, na direita. Boa. Já compra equipamento, já. Boa. Bora, bora, bora. Ah, mano. Por que não compra XM10, mano? Compraram o quê? Nossa! Ah, eu não dava tempo. O... O Shogun automática, mano. Ah, é, é. Pode crer. Você sabe? Yes. Muito, muito isso aqui, muito isso aqui. Cuidado. Bag muito bom, bag muito bom. Boa. Nice. Boa, default. Boa. Eu acho que tem mais um aqui, viu? Cuidado, default. Eu também acho. Tem um cara aqui, na direita, mano. É, o cara grande tá aqui, viu? Ok, mano. Ah, ele tá aqui! Calma, calma. Nossa! Tô muito errado, mano. Peguei! Nice! Boa! Caraca, mano. Foi difícil, velho. Não foi fácil, não. Foi. Foi mesmo. Falta só mais cinco. Here, bro. Thank you, thanks, thanks. Oh, my God. Another. Smokei, smokei. Matei um. Droga! Jogaram bang tudo. Relax, relax. Quase morri. Quase morri. Não vou de novo. Default, ele tá vindo. Cuidado, tá vindo daqui. Cuidado. Tem um cara aqui, tem um cara aqui na direita. Tem, né? Nossa, o cara grande tá comigo, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou bangar uma, vou bangar uma. Banguei uma. Meu Deus do céu. Ai, eu caí! Ai, voltei, voltei. Tomou o G.S, tomou o G.S. Calma. Vou tirar o G.S. Tá. O cara não me tá correndo, mano. Calma, calma. Bro, you can kill a Musiscan, bro. It's so OP, bro. Ele me deu o que? Eu vi, mano. Eu vi, mano. Eu vi fire, mano. O cara deu fire. Mano do céu. Vamos tentar de novo. Boa Default. Caraca, matamos 45. Matou 45. Eu botei 21. Meu Deus do céu. Boa Default, conseguimos. Bora pro próximo. Bora, bora. E aí, rapaziada. Salve, bom dia. Salve, bom dia. Fazendo a missão. Bora. Ai, 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 ai. Mas tem uns caras que não tão querendo colaborar, não. Se todo mundo se ajudar, todo mundo faz a missão. Preciso do silo. Nem sei onde é isso. Aqui em cima. Pode crer. Sobe aí e mata um, filho. Outside é aqui, certeza. Mas ninguém, ninguém dá a vez, velho. Mano, eu preciso matar alguém aqui, velho. Não aparece ninguém. Não, não terminei. Vou colar, colar na rampa aqui, ó. Ajuda, ajuda a fazer agora. Terminei as minhas. Boa. Outro, é aqui fora mesmo, é aqui fora. Boa. Peguei a primeira, agora eu tenho que matar do ar. Bora. Bro, você está... Oh, cê. É você, bro. Boa, obrigada. On the outside, velho. Kill from lobby. Onde é lobby? Onde é lobby? Alguém sabe? Lobby, yeah, yeah. Da... Ah, dá não. É porta, mano. Ah, daqui, ó. Aqui? Pode crer. Yeah. Peguei, peguei. Boa. Agora falta a rampa. Rampa, rampa. Rampa, rampa. Rampa, rampa. Bora rampa, bora rampa. Não, é só se ajudar, tá ligado? Não é nem matar. É... Preciso matar da rampa. Preciso matar da rampa. Não. Vou, 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 vou. Obrigado, obrigado. Nada, nada. Agora na B. Quem precisa na B? Eu, eu, eu. Preciso matar um fora. Boa, já deu tudo certo. Caraca, tem... Mano, está dando muito certo. Default is everything good, man. Aqui é o segredo. Isso é outside, não, cara? É outside. Se for duto, eu no duto. Não, não. É dude side, não. É out side. Don't gusto, don't gusto. É bom, hein, mano? Eu estou no bomb. Eu preciso matar alguém lá, velho. Bora. Eu também. Jete a kill from dude side. Boa, matei do segredo. Não, não, não. Foi outro, mano. Dude side? Agora é mob. Ah, outside. É outside, tá? Parece um B. Ah, é ali, ó. Eu matei o cara aqui, ó. Dude side, é aqui, ó. Boa, consegui. Tem start, tem start. Default is everything good. Ramp, ramp, ramp. Rampa? Yeah, yeah, yeah. Deixa eu ver se eu nasço rampa. Tô indo rampa, tô indo rampa. Pode ajudar. Boa, hein. Não matei ninguém, não. Espera aí, eu tô aqui na... Caraca, está todo mundo se ajudando, velho. Que da hora. Tem que estar onde, pa? Bro, eu tenho rampa. Estou em rampa. Kill me, kill me. Boa. Nice, bro. Xiiiis. Bora, sou eu, sou eu, sou eu. Vem, vem. Get... Bom BB, bom BB agora. Vai B, vai B. Alguém dá algo em TR da... Nossa, o cara me matou. Onde é esse lobe? Eu tô indo, beijão. Cara, eu preciso matar um TR, velho. Acredita? Ah, não. Lobby não tem onde é, não. Nossa. Lobby. Lobby. Você não deu logo. Lobby aparece. Boa, consegui matar um... Nice, bro. Top of Silo. Silo é hoje, Default, você sabe? Yeah, bro. Heaven, Heaven, bro. Ah, tá, tá. Uma coisa aqui, gente. Valeu, salvou. Nossa, travou tudo, travou tudo, Default. E aí, eu tô mesmo. É a porta laranja, porra, no Bombe A. É a laranja? Onde os caras jogam o GAE. Eu vou dar uma chegada lá. Peguei. CT, CT, agora tem que matar um CT. É a laranja do Bombe A, onde os caras jogam o GAE. Eu tô indo ali, eu tô indo ali. Calma, pô. Vamos fazer a missão. Alguém precisa de lobby aqui. Eu preciso, mano. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso da minha, eu preciso da minha. Eu preciso do TR, eu preciso do TR. Peguei CT, peguei CT. Acabei! Agora eu só vou ajudar onde que é pra ajudar. Deixa eu ver, mano. Ah, tem que matar o Heaven? Heaven? O Celo é o Heaven, certo? Sim, sim, sim. Eu tô aqui embaixo pra você matar o Heaven. Vai lá, vai lá, Default. Aí, mano. Valeu, é aí mesmo. Me mata, me mata. Boa, Default. Onde mais, onde mais, Default? Sou City Store, mano. Base, base. Tô indo, tô indo. Tô indo agora. Eu tô em base, já. Tenta matar alguém lá. Tenta matar alguém lá. É o último, mano. É? É o último. Eu preciso matar o Lobby, hein? Só tem que matar um cara de... Se os cara deixasse eu subir lá, tá mó de... Mano. É, mano. É, muito. Tô indo, tô indo, Default. Tô indo agora. É por dentro, é pra dentro. Não, mas é a bomba. É, já matei, já matei, mano. Boa, sou eu aqui. Onde é pra ir, onde é pra ir? Não, já tá, mano. Acabou? Acabou, acabou. Boa, Default. Vamos agora esperar pra pegar as outras... E aí, ó... E aí, ó...